Anteriormente as aventuras de 4 incríveis Nossa, o que foi que aconteceu? E agora estamos caídos Você está bem? É verdade isso, como que a gente vai sair daqui? Nossa, João, está muito incrível Eu já sei o que pode fazer Então vamos fazer, arrumar esse carrinho Até que fim depois Olha isso, continua